Vejam pessoal, quero mostrar para vocês aqui na prática essa incrível e nova estação de energia solar portátil WT Essa pequena e potente estação, a AC180P fornece aí 1.800 watts de potência nominal na saída de seu inversor, saída 120 volts conta com 1.440 watts hora de bateria pequena, compacta e muito potente a gente pode conectar uma placa de 500 watts no caso até mais um pouco o fabricante recomenda 500 watts de entrada de placa solar estou ligando aí uma placa de 550 watts para alimentar esse sistema com 1.400 watts hora de bateria Live PO4 você tem uma excelente autonomia e com a potência de 1.800 watts nominal 2.700 watts pico você trabalha com muita coisa você consegue ligar até uma residência e montar um off grid fixo com essa estação vejam que eu liguei aqui um fogão de indução que pode chegar aos 1.300 watts nominal estamos aqui trabalhando com esse fogão já está água aqui até fervendo e vamos ligar também alguns maquinários pesados como uma serra de corte, como furadeira tudo com a saída aqui 127 vamos fazer um corte aqui com uma serra de corte também isso tudo somado com o nosso fogão de indução vamos trabalhar aqui e fazer alguns testes mais pesados com essa carga vamos destravar essa serra trabalhamos aqui com máquinas pesadas fazendo nosso almoço aqui nossa janta o fogão de indução vamos colocar aqui um alimento, um miojinho para fazer enquanto a gente mostra para vocês o funcionamento e os detalhes técnicos e o teste de onda pura senoidal frequência a gente vai fazer tudo na bancada para vocês vamos mostrar aqui na prática o carregamento e o funcionamento já peguei aqui o nosso miojão para preparar com nossa estação de energia solar portátil lembrando que a placa de 550 watts está ligada aqui na entrada MPPT da referida estação a tensão máxima de painéis fotovoltaicos que a gente consegue ligar aqui são 60 volts uma placa de 550 watts geralmente 50 volts então dá tranquilo corrente aí de 10 amperes a gente consegue fazer um carregamento de 50 de 500 watts hora pela entrada de placa solar somado a entrada de carregamento alternada aqui a gente tem uma fonte interna onde faz o carregamento ou através de gerador ou através da própria concessionária vamos aí colocar nosso alimento enquanto a gente mostra para vocês no visor o consumo vamos botar o miojão aqui a água já fervendo a gente utilizou aí nossa serra nossa furadeira está aqui vamos temperar vamos testando essa é a AC 180P da Blue Etie vamos aumentar a potência aqui para ferver mais rápido um pouquinho colocamos aqui vamos ver qual a potência aqui no momento estamos aí consumindo quase 1000 watts vamos subir mais um pouquinho 1050 watts o fogão aí de indução vamos ligar aqui nossa serra faixa aí um pouquinho para a gente ligar o fogão com 1050 watts mais nossa serra de corte estação portátil muito potente aí deu para a gente trabalhar serrando cozinhando nosso alimento são 1800 watts nominal 2700 pico com duas saídas aqui alternadas 127 volts em breve a Blue Etie vai disponibilizar estações também com saída 220 uma entrada MPPT de 500 watts placa solar até 500 estou ligando aqui uma de 550 saídas USB USB-C de 100 watts carregamento por indução a gente faz monitoramento por aplicativo vamos conferir pegar aqui o aplicativo e conferir o consumo com o celular vejam pessoal aqui cozinhando nosso alimento 1050 watts entrando aí nossa placa de 550 placa comum pode ligar as placas solar exportadas da Blue Etie APV 120 APV 200 APV 350 ou placas comuns aí duas placas de 150 em série respeitando a tensão de 60 volts aqui no MPPT respeitou a tensão de 60 volts máximo para não danificar funciona de 12 a 60 volts e aí tem um carregamento no momento aí carregando aí 300 final de tarde o sol já está fraquinho a placa está bem inclinada consumindo aí 1050 volts carregando aí às vezes 400 finalzinho de tarde sol não está essas coisas não já próximo aí 4 da tarde o sol já está mais fraquinho então a gente não consegue obter o máximo da placa mas você consegue montar aí um sistema off grid fixo e levar essa pequena estação para qualquer lugar pequena e potente 1800 nominal 2700 pico 1440 watts hora de autonomia de live PO4 carregamento aqui através do veículo carregamento através de placa solar carregamento com fonte interna AC funcionando várias coisas ao mesmo tempo e a gente vai para a bancada trazer todos os dados técnicos teste de onda senoidal de frequência e mais informações técnicas da estação para vocês vamos pegar aqui o celular para mostrar no aplicativo nesse momento aí entrando aí 402 watts da placa de 550 a saída do inversor só com o fogão de indução ligado ali consumindo aí mil e poucos watts 1050 e a gente monitorando aqui pelo app na AC 180 P da Blue ETI pode usar com a placa fixa ou pode usar com as placas portáteis da Blue ETI trabalhando aqui na potência máxima potência 10 nosso miojão já pronto no aplicativo indicando 1100 watts aqui no painel 1100 também 1100 1100 1110 e carregando aí com 410 watts e automaticamente aqui quando a gente para o cozinha o nosso miojão a placa solar começa aí recarregar o banco ali estava 410 entrando de recarga saindo 1000 nesse momento acabamos o consumo desligamos o fogão e aí vai começar o carregamento exclusivo do banco de baterias com uma placa de 550 ou seja você monta também seu sistema fixo com essa bela estação pessoal como recebi nossa estação de energia solar portátil a C180 da Blue ETI como sempre muito bem embalada protegida proteção superior com a caixa dos acessórios vamos retirar aqui e a própria estação bem embalada vamos tirar aqui da caixa para vocês verificarem sempre chega bem cuidada bem embalada prontinha para a gente ligar e utilizar e agora vamos testar na bancada agora aqui na bancada pessoal estação de energia solar portátil a C180 da Blue ETI com 16kg o peso desta máquina com um belo inversor com saída de 1800W nominal 2700W pico um banco de baterias com autonomia de 1440W hora Live PO4 3500 ciclos monitoramento pelo aplicativo e pelo visor LCD saídas DC e AC duas saídas AC com tensão de 120V inversor de 1800 como falei onda pura senoidal 60Hz várias saídas USB-C com 100W um USB-C com 100W e várias USB tipo A com 5V 3A tipo A também com 5V 3A saída de carregador por indução até 15W bela máquina com carregamento através de entrada para conector veicular placa solar possui fonte de carregamento interno que carrega a 1440W carregamento completo dessa máquina de 0 a 80% em até 45 minutos menos de uma hora para carregar 80% e inúmeras horas para utilizar nos acessórios a gente tem aqui o conector de placa solar que a gente vai fazer a conexão aqui na entrada MPPT lembrando que a gente pode colocar tensões entre 12 e 60V 10A a gente conectou uma placa de 550W o fabricante recomenda entrada até 500 colocamos 550 tranquilamente dentro das especificações que uma placa de 550 chegaria a 50V e temos aqui a tomada de carregamento veicular com a conexão de cigarrete e tem o carregamento por concessionária ou por gerador utilizando a tomada vamos fazer o carregamento agora até 1440W aqui na entrada de carregamento AC vamos testar vejam pessoal carregador AC aqui conectado na máquina e ele faz um carregamento até 1440W aí vai depender da descarga do banco de baterias a máquina controla mas pode carregar mais de 1400W carregamento super rápido em torno de 45 minutos de 0 a 80% de carregamento ou seja super máquina para carregar rápido e usar bastante vamos olhar agora a onda pura senoidal dessa máquina que carregamento pela fonte vamos testar agora o formato de onda e frequência vamos conferir agora a frequência e a forma de onda é senoidal pura e 60hz vamos ligar aqui a saída AC conectada a nosso osciloscópio e vamos verificar aqui ligamos a saída AC ativou temos aqui 60hz cravadinhos e uma onda senoidal pura perfeita vamos colocar o voltímetro o multímetro digital aqui na saída e conferir a tensão exata no medidor digital verificando aqui a tensão pessoal com o voltímetro o multímetro digital na escala de 600 120 cravadinho onda senoidal pura 60hz bela máquina como sempre esses inversores da Bluetti chegam 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 meu povo chegou a ser 180p da Bluetti super estação de energia solar portátil essa é pequenininha e potente e uma excelente autonomia bacana mesmo espero que vocês tenham gostado aí dos testes gostando aí dos vídeos do canal taca o like taca 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 o like não esquece de ativar o sininho oi oi a pordinha não é sininho não tá sininho é um sininho badalo aqui do canal vamos ver aí quem foi o 6 primeiro que do vídeo passaram pedindo o salvo tá aqui anotadinho vou entregar o salve em instantes e só vou avisar para vocês duas coisinhas rapidinha tá acontecendo um problema técnico no canal já mandei algumas mensagens aí para diretrizes da plataforma para ver se resolve quanto os comentários as respostas primeiro que são em números, às vezes eu abro de um dia para o outro, quase 600, 700, já chegou a mil mensagens de um dia para o outro, e é impossível às vezes quando eu vou procurar responder um, já tem 200, por isso que é importante você estar repetindo algumas mensagens sempre nos vídeos mais novos, porque nos antigos é quase impossível a gente conseguir responder alguma coisa e quando eu paro, já não tenho tanto tempo, porque trabalho cheio do trabalho já no final da tarde, para gravar o conteúdo, para trazer para vocês tudo, às vezes a mão de família de tudo, para estar produzindo aí aí vou parar um tempinho para responder a mensagem, ajudar os amigos, e aí eu estou respondendo, quando eu respondo a minha resposta some escrevo de novo, novamente gravo, quando vou procurar lá, está em branco aí fica impossível, aí eu estou tentando resolver isso, algumas aparecem na hora, quando eu respondo aparece, e muitas, a maioria não aparece, aí isso aí está atrapalhando a gente, e vamos esperar resolver isso em breve, e lembrando aí para vocês sorteio da estação de energia solar portátil, a B3A da BlueT mais a placa solar portátil PV120 em setembro, como é que faz? está inscrito no canal, se torna membro um picolézinho por mês, R$ 7,99 depois confere lá no post dos sorteios esse é um dúvidas, esse é o do aniversário, vai ter muitos mais inclusive, a minha estação que é B55 também, dê uma conferida nesse sorteio e não deixe de participar e aí vamos ver os amigos que garantiram salve nosso amigo Franco Winkler, Alvorada no Rio Grande do Sul nosso amigo Vicente de Recife, Pernambuco nosso amigo William de Belo Horizonte, Minas Gerais nosso amigo Ronaldo de Curitiba, no Paraná nosso amigo Luciano de Porto Alegre e nosso amigo Carlos Costa de São Luís no Maranhão, grande abraço a todos, valeu!